Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros colegas vereadores. Bom dia, vereadora. Bom dia a todos presentes aqui. Eu saúdo em nome de Maria, gente de saúde. A dona Lita também, que está aqui sempre nos visitando. Então, um abraço. E um bom dia também a Maria Costureira, que toda quarta-feira está ouvindo a nossa reunião. Kleber do Mercadinho, dona Bia do Alto Santiago e seu braz. Dona Edith, também, que nos escuta toda quarta-feira. Célia da Rua Nova. Enfim, a todos que estão nos acompanhando através da Rádio São Bento FM, Espírito Santo FM e também os internautas. Eu vou iniciar as minhas palavras agradecendo mais uma vez a Deus por nesta Casa Legislativa. E também vou falar dos votos de congratulações que coloquei hoje, que foi para Raul, filho de Doca da Jurubeba, Ana Ali, Vitória, que mora na Rua Nova, Maria do Leite, Juninho do Leite, Gozaguia Sintra. Que Deus abençoe vocês grandemente. Dê muita saúde, paz e livramento em seu caminhar. E quero também começar agradecendo as pessoas daqui na última quarta-feira, por a sua receptividade para com o nosso deputado estadual, Diogo Moraes, o qual foi recebido com muito carinho. E isso as pessoas mostrou o quanto é importante quando um político tem um trabalho feito na nossa cidade. Porque todos são bentes e sabem o quanto ele se dedicou, trabalhou, junto com Alexandre Batité, Paulo Renato, toda a sua equipe. Raul Henrique também, que sempre vem ajudando o nosso prefeito, desde a época da gestão de Débora Almeida, que ele vem colocando emenda para o nosso município. E depois que Alexandre ganhou, aí que sim que aumentou as suas emendas, que é mais de 7 milhões que já veio para a nossa cidade, fora os investimentos de máquina, trator. E a gente vê o trabalho que eles vêm fazendo no nosso município a cada dia. Então a gente vê os esforços, vê a dedicação e todo mundo junto. Porque eu digo, esse ano de político tem muitos deputados estaduais e federais, que muitos vereadores apoiam, outras pessoas também que apoiam, mas que a nossa população tenha um olhar diferenciado para os candidatos do prefeito Alexandre Batité, porque sem o apoio do deputado federal e estadual, não tem como a cidade fazer um bom trabalho. Porque são eles que mandam as emendas para o nosso município, são eles que estão junto com o nosso prefeito Alexandre Batité, Paulo Renato, toda a sua equipe, o qual também agradeço o esforço do nosso secretário de infraestrutura, André Valença, pelo seu trabalho, André, que você vem fazendo todos os dias ali naquele bairro, Joaquim Ferreira, Daílto Coxa ali. Então a gente vê o seu trabalho e toda a população também vê. E quero também falar do governador que apoia, eu, Bruno Braga, Léo, Miguel Coelho, que tem um trabalho belíssimo ali em Petrolina, que as pessoas vejam e comparem e possam pensar que pode ser feito também no nosso estado, porque é um exemplo de prefeito, foi considerado o melhor prefeito do estado de Pernambuco, por se dedicar na saúde, na educação, na infraestrutura da cidade de lá. Então a gente tem como exemplo, porque a gente vê como a gente já sofreu durante oito anos no nosso estado. E quero também falar aqui do posto do Gama, que a secretária não colocou o médico lá ainda, senhor presidente, não porque ela quer, mas porque realmente é difícil o médico para se trabalhar em zona rural hoje em dia, até porque pelo salário que é pago, muitos não querem vir. E qualquer vereador aqui, se conseguir um médico que queira atender no Gama, é só falar com a secretária, porque isso ela vem todos os dias lutando, pesquisando, fazendo convite e não é fácil. Todos nós aqui sabemos disso. E por esse motivo está sendo deslocado o médico para fazer um atendimento lá, de outra região, de outro sítio, para socorrer aquela população que tanto precisa, porque um PSF, seu médico, que tem vários atendimentos de sítios vizinhos, só sabe quem mora lá e quem precisa de seu atendimento, do seu acompanhamento pelo médico. E também quero falar aqui das estradas. Graças a Deus que houve muita chuva, que ainda, muitas vezes ainda está chovendo, e dificulta muito o trabalho da zona rural, de toda estrada que foi danificada com a chuva. E vai ser feita todas as estradas, já começou, já está fazendo, já foram agregadas mais duas patrocas, e se Deus quiser, vai ser feita todas. Onde precisar colocar material, vai ser colocado como já estão, como o qual já tem pedido várias vezes, e peço mais um pouquinho de paciência, que eu sei que não é fácil, mas vai ser feita todas as estradas ali, do sítio Catitu, sítio Riachão, sítio Tapera, Brauna Quebrada, Logrador, Tamanduá, todo o Macambira, enfim, aonde está precisando de fazer as estradas, vai ser feito. E é bom ouvir quando a Cis e Almeida estão fazendo também as estradas. Graças a Deus, e agradeço, e que o ano que vem também, se puder continuar, seria ótimo, porque ano de eleição é bom ajudar e continuar também, não é? E quando o vereador aqui falou das especialidades na outra gestão. Todos nós vereadores aqui que foram reeleitos, sabem que passamos oito anos sem ter um pediário para atender as nossas crianças do nosso município, sem ter uma ginecologista, principalmente ginecologista, que não só eu coloquei vários requerimentos, como a vereadora Cícera também colocou, como vários vereadores aqui também colocou requerimento, pedindo uma ginecologista para atender as mulheres do nosso município, o qual quantas vezes eu implorei, porque só mulheres sei o quanto precisamos de uma ginecologista. E nem todo mundo tem condições de fazer o seu tratamento particular, porque é muito melhor investir em uma prevenção do que depois de um caso constatado, como a gente sabe, como tem tantas mulheres que descobrem que estão com câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, e não tem como esperar. E quantas mães descobriu e não teve nem como cuidar mais, e morreram, e deixaram seus filhos pequenos para criar. Aí faltando três meses para a eleição, foi colocada a ginecologista, porque todas são mentes, sabem disso, e sabem que eu estou falando a verdade. Aí para ver se ganhavam a eleição, faltando três meses, colocaram um monte de coisa, mas foi tarde. Deus mostrou a eles que o dinheiro não foi tudo, e nem é nunca, porque quando a gente planta, a gente colhe, que seja bom, que seja ruim. A lei do retorno, ela sempre vem. Sei que quantos a gente tem vontade de ajudar muito mais a nossa população, mas não podemos, principalmente na área da saúde. Aí hoje a gente tem um ortopedista que atende, doutor Lucas, tem um urologista, que quem é agente de saúde aqui sabe quantos homens descobriu com câncer de próstata através desse médico que o prefeito Alexandre Brateté colocou para atender os homens do nosso município e ter um acompanhamento. Inclusive tem um em cinco que a gente manda para Recife, já começou o tratamento, e se caso não tivesse esse urologista na nossa cidade, quando esses senhores viessem descobrir, não tinha mais jeito. Mas a gente passou oito anos sem esse especialista na nossa cidade. Aí se pedia, pedia, porque nós vereadores somos os verdadeiros representantes do povo. E somos nós que as pessoas vêm nos procurar, vêm em nossa porta para pedir uma ajuda, para pedir muitas vezes um socorro. E a gente estamos pronto para ajudar naquilo que for possível. Não podemos fazer tudo, mas meu pai, minha mãe, sempre dizia, quando a gente tem a vontade, a gente já tem a metade de se fazer alguma coisa. Não podemos fazer tudo, mas temos que lutar, pedir força a Deus, para que possamos caminhar junto com as pessoas que precisam, que nos procuram, porque confiaram de nos colocarem aqui novamente nessa Casa Legislativa, e somos verdadeiramente empregados da população. E cada um que está me escutando sabe quantas pessoas eu recebo na minha casa e agradeço a Deus quando vão até lá e que eu possa fazer algo por cada um deles. Não posso fazer tudo, mas a gente tem que correr, tem que lutar, tem que batalhar e fazer o melhor para quem tanto precisa. E isso a gente sabe que o nosso prefeito, ele se dedica, ele faz, ele tem humildade, junto com o Paulo Renato, a Secretária de Saúde, toda a sua equipe, a população vê, é muito fácil chegar aqui e querer denigrir a imagem de A ou B, mas a gente não pode fazer isso, porque a gente já teve vários exemplos nesta Casa Legislativa de vereadores, de prefeitos, que gostam só de pisar e a lei vem. em seguida recebe com juros e correção, que seja qualquer um de nós que aqui está. Porque se a gente está para representar a população, a gente tem que fazer o nosso trabalho cada dia mais com mais seriedade, com mais lealdade, com mais respeito e confiança de cada um, porque a gente sabe que não é fácil, é difícil. Estamos aqui para cobrar ao nosso prefeito, a toda a sua equipe, todo o secretário, que a gente cobra quantas vezes preciso for, independente que seja a situação ou posição, mas temos que estar ali firme e forte, levando as demandas da nossa população para que o prefeito em nossa cidade possa resolver, que se demorar, mas tem que ser feito, a cobrança vai do mesmo jeito, porque é assim que temos que fazer o nosso trabalho no dia a dia, por toda a São Bentense, por todas as pessoas que nos procuram, que precisam do nosso apoio, que precisam do nosso trabalho. E também quero dizer aqui ao nosso vereador Nilton, que me antecedeu, quantas reformas, só um minuto, o senhor presidente, quantas reformas dos PSF que estão sendo feitas, que começou na Pimenta, quando sair da Pimenta, vai ter o Espírito Santo para reformar, o Gama, o Jurubeba, que é qual até já pedi também, coloquei requerimento, mas vai ser feita as reformas, se Deus quiser. Então eu desejo a todos São Bentense uma boa festa, que Deus abençoe vocês grandemente e que se divirtam-se porque a festa, o prefeito organiza com sua equipe, mas a festa é do povo, é de vocês. Então um abraço de todo o meu coração, que Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, assim se o senhor nos permitir. Presidente, obrigado pela tolerância do tempo. Obrigado.